E ó, atenção, o programa Mais Empregos oferece mais de 3 mil vagas de trabalho em Goiânia e também na região metropolitana. Vamos saber mais um pouquinho agora? Patrícia Piazza vai trazer as informações pra gente. Pathy, em quais áreas, hein? Pois é, mano, várias áreas. A gente inclusive tá aqui no Vaptbook da Praça Cívica, que é um dos locais aí que o pessoal pode procurar em busca de um encaminhamento, né, pra uma vaga de emprego. Quem vai dar os detalhes pra gente aqui é o secretário da Retomada, César Moura. Bom dia pro senhor, né? Quais são essas áreas? São pra todos os níveis ali de escolaridade? Conta pra gente, bom dia. Bom dia, assim, são todos os níveis, temos uma amplitude muito grande, tanto de salário como de ocupação das vagas e qualificação profissional. Então, desde um atendente a um gerente de uma cooperativa de crédito, nós estamos disponíveis aqui as vagas pra atender vocês. E se você não tem qualificação profissional, não se segura em casa, não. Vem aqui que a gente tem qualificação profissional gratuita pra você ocupar a tão sonhada vaga. Como que faz? Quero participar, quero conseguir uma vaga de emprego ali, como que eu faço? Então, vem aqui em Goiânia, região metropolitana, se dirige ao Vaptbook, procure o posto Mais Emprego, traga a sua documentação pessoal, a sua carteira de trabalho, mas se você não tiver ou estiver faltando alguma coisa, não se iniba também. Vem aqui, a equipe vai te ajudar a baixar o aplicativo pra você ter a carteira web e ajudar você até a redigir o seu currículo se você tiver essa dificuldade. E o curso de qualificação profissional, de acordo com a vaga que você ocupou ou que você pretende ocupar, futuramente você escolhe dentro do site do Cotec e você escolhe o curso que você quer, faz gratuitamente e começa a melhorar a sua qualificação profissional e assim o seu rendimento, o valor do seu salário. A pessoa que quer saber quais são as vagas, todas as informações, ela consegue também pela internet? Consegue, entra no site da Secretaria da Retomada, retomaba.gov.br, lá tem um ponto do Mais Emprego, você clica nele, lá tem as vagas por cidade, estamos falando da região metropolitana, se for vagas em outros municípios, você tem todos os municípios disponíveis lá. Então, olha a vaga, está com dificuldade de vir, pode mandar até uma mensagem pelo nosso Instagram, a nossa equipe consegue te ajudar, o que a gente precisa é ocupar essas vagas o mais rápido possível. Qual o salário ali em média? O salário hoje a gente tem o menor hoje é de R$ 1.500 e o maior em torno de R$ 8.000,00, R$ 8.000,00 hoje. Semana passada a gente tinha vagas até de R$ 15.000 disponíveis, né? Então, hoje o salário médio está falando de em torno de R$ 3.000,00, mas temos que lembrar que são todas vagas de trabalho, são carteiras assinadas, todos os direitos trabalhistas reconhecidos e tem muita empresa que as vantagens como seguro-saúde, creche, às vezes dobram o valor do salário. Você falou de qualificação, né? Muitas vezes a pessoa chega em busca de uma vaga, mas esbarra nessa dificuldade, né? Então, tem que correr atrás também de se qualificar, de se capacitar. Tem que correr, aproveita, é um problema histórico, o estado de Goiás vem mais de 20 anos com esse problema de qualificação profissional, então hoje o Colégio Tecnológico tem uma gestão da Universidade Federal de Goiás, então para melhorar essa qualificação das pessoas, então procura qualificação, às vezes você não consegue a vaga que você está tão sonhando, mas entra aqui, pega a vaga agora para dar essa segurança do seu celular e vai galgando, melhorando cada vez mais a qualificação. Não é demérito de ninguém não ter qualificação profissional após a pandemia, mudou o mundo todo e a gente precisa realmente correr atrás e se qualificar para esse mundo novo. Muito obrigada pelas informações, Manu. São mais de 3 mil vagas, tem vaga para estagiário, para todos os níveis de escolaridade, tem também para pessoas com deficiência, então é só procurar um dos pontos aí do VaptVupt, né? Para poder se informar e quem sabe já sai com aquela cartinha de encaminhamento, né? Para uma vaga. Volto com você. Oportunidade tem, né? Vaga tem para quem quer. Obrigada, Pathy, obrigada ao secretário também pela participação. Obrigada, Pathy, obrigada.